A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL VOLTÃO! 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 Pega com uma bola dessa, rapaz No seu pé, no seu pé VOLTÃO! Você perdeu o tempo da bola O cara vem de trás, vai fazer o que? VOLTÃO! 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 Se ele não vai sair verdade, vai dar o tapa na cara VOLTÃO! 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 Entrou, entrou, entrou VOLTÃO! 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 E aí? E aí? Eu tô aqui, ó! Tô aqui, ó! Vem! 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 Fecha o primeiro! Fecha o primeiro! Já entrou! Já entrou! Já entrou! Vai embora, Rafa! Boa, boa! Meu Deus, meu Deus! Vai, vai, vai! Vai, vai, vai! Vai, vai, vai! Pedro, sai de frente! Vai, Rafa! Sobe, sobe! Vai! Tô trabalhando agora! Tem esse tempo aí! Corro mais! Vai, vai! Paciência! Paciência! Vai, vai! Tá resolvido! Paciência! Vai, vai! Pera direita! Pera direita! Pera direita! Fecha o meio, Rafa! Fecha o meio! Isso! Pera direita! Pera direita! Pera direita! Pera direita! Pera direita! Levanta isso! Calma! 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 Pera direita! Alguém já chuta a Fafal? Lá! Ah! Ninguém pode tomar o Fafal, hein! Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá. É isso, professor. Amarelo. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Obrigado. 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 Boa! 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 Deixa ele! Deixa ele! Deixa! Boa! 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 Boa à cabeça Boa! Boa! É isso! É isso! É isso! É isso! Vem, vem! Respira, Jor! É isso! Ei! Ei! Deixa eu ver, deixa eu ver! Boa, boa! Boa, boa! Ah! Ah! Ei, você é! Ei, homem! Ei, homem! Ei! 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 Vai! 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 Calma, calma! Vai no vazio! Vai no vazio! Aí, o tempo, basta! Abel! Pra cima, Abel! Abel! Bruno, segura aqui! Tem que rar Rear! E aí, vem! Vai no vazio! Vai no vazio! Oh-Oh! Gabriel, João! anti Cristo! Vai ficar com ossia. Vamos, vamos! Sai da frente, sai da frente Calma, sai, sai daqui, sai da falta, caralho Faz a falta Khalid Tomano, hai xone, hai xone xone O que é isso? Ai, caralho! Ai, caralho! Ai, caralho! Ai, caralho! Corre não, porque o pai tá lá! Ei, quem é que eu não tirar o balanço? Ei! 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 Fica, Felipe! Fica, Felipe! Fica, Felipe! Ei, porra! Ei, porra! A mão! A mão! Ae! Vamos parar de novo! Ei, ei! Ei, ei! Ei, ei! Cadê? Cadê, porra? Vai! Ei, ei, ei! Fica, Felipe! Dessentidade, né, Felipe? Ele dá o passe de primeira! Fica, porra! Vai até o final! Ei, Felipe! Ei, Felipe! Ei, ei, ei! Ei, ei, ei! Vai até o final! Vou lá! Vou lá! De volta de de fora, vai do... Vai não, porra! Baia! Aí, cara! O alí, o alí! O alí, o alí! Os alí! Os alí. Espequei, meu alí! E aí, Passarraf. E aí, Passarraf? Ligou! 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 Oh! Não vai dar mais Ei! 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 Pega a bola! Eu quero o Bairro! Vai sair! Eu quero o Bairro! Vai sair! Vai sair! Vai sair! Vai sair! Você sabe a gente, todo mundo tá olhando. Pode sair. Fala aí, Lefe. É, eu puxei pra esquerda. E outras, por exemplo, se você pegar o New Fiesta, eu vou arrumar ele, tipo, né? Vou pintar a roda, tá ligado? Mas entre os três é o máximo mesmo. Fala aí! Fala aí, tá ligado? Fala aí! Fala aí! Fala aí, Fala aí! Fala aí, Fala aí, Fala aí! Achei que eu pensava que era jogador agora. 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 No momento, mas a da equipe tem tanto tempo para vir.